Quem passou pelo centro de Goiânia não ficou alheio à imagem que contrastava com o caos urbano. Traz beleza pra nossa cidade, né? É bom quando a gente foge dessas cores de cinza, preto, meio que de poluição que tem na cidade, né? E a gente encontra uma arte, né? Estampada na nossa parede da cidade. É bonito, né? Porque ainda mais assim no centro, muito assim, esquecido. Então, o pessoal até, sempre a gente pintou as portas, aí o pessoal passava, aí vocês mandaram pintar, fica bonito, dá outro valor no centro, né? Palavras fortes, bordadas em flores e plantas, fazem parte do trabalho da artista plástica carioca Paula Costa. E há três semanas ela transferiu a arte para fotos em cartazes, que espalhou por ruas de Curitiba e agora Goiânia. Eu escolhi Goiânia como a segunda cidade porque eu tenho uma relação com a cidade, eu produzo parte da minha série de trabalho aqui com fornecedor local e eu consegui esse apoio de uma grande amiga, uma grande parceira.